Mas hoje é a abertura, gente, você sente que eu não estou me sentindo assim... ... assim... ... se ele começar a remontejar, mas a gente vai aguentar... ... se ele remontejar... ... se ele remontejar... ... se ele remontejar... ... ai, meu Deus... Ô, Colibeiro... O que é? É, aqui, hein... ... o que você está comendo? ... tem que diminuir... ... o seu presidente falou que a curva está chegando... ... passando como no Brasil... ... porque a gente está comendo demais... ... você está se mordendo aqui... ... eu quase bati nele... ... mas eu tenho que bater... ... eu quase bati nele... ... o Sassão veio com uma pedra... ... é mesmo? ... o Sassão veio com uma pedra... ... o Sassão veio com uma pedra... ... o Sassão veio com uma pedra... ... oi... ... quem é o próximo aqui? ... é o... ... é o nosso mesmo, vai... ... eu não vi esse empate, não, Sassão... . 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 O que é o próximo? Esses dias que eu peguei na sua mão Seu reto é ótimo, tá? Já apanhou, já apanhou, já apanhou Já apanhou Já apanhou ali na mesa Então senta aí que eu apanhei de novo Tem um patinho nele ali na mesa Obrigado Por que que você é sede? Porra, tá filmando aí? Porra, tá filmando aí Tá bom? Melhor agora, tá filmando? É, sim Porra, né? Pra que eu coloquei Eu não sou Para que eu coloquei O que é o próximo? Eu compro as peças tão bonitinhas para você jogar para o rio aqui, você deixa as calcinhas aparecerem, entendeu? Marca aí, peraí. 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 Opa, atrasou, não foi? Não pode quebrar os irmãos, queridos Você tá pegando banho pra estar comigo, Juninho? Porra Atrasou, não foi?